A anestesia inalatória, para a gente começar então com a primeira forma de manutenção anestésica, a gente vai discutir primeiro os equipamentos de vaporizadores e ciclos respiratórios, depois a gente trata propriamente do SPA. O equipamento para anestesia inalatória, infelizmente, na rotina da veterinária, ainda é muito frequente a gente ter equipamentos de baixa qualidade. Olha esse vaporizador universal, ele está totalmente fechado e ele está borbulhando ainda. Então esse é um equipamento de baixíssima qualidade e que frequentemente a gente acaba encontrando esses equipamentos na clínica veterinária. Na medicina isso é muito mais difícil, até porque existe uma regulamentação muito mais estrita. Felizmente hoje já existe uma quantidade de locais de serviços de anestesia que estão investindo em equipamentos mais modernos, de qualidade, não vou nem dizer que estão modernos, mas mais modernos do que isso, com certeza. E com qualidade maior, o que dá muito mais segurança para o paciente. Esse vaporizador universal, ele não diz para a gente o quanto o indivíduo está recebendo de anestésico. Existe ainda a questão da segurança da equipe, que é muito importante. Quando a gente trabalha com anestesia inalatória, o resíduo desse anestésico inalatório, já que ele é muito pouco metabolizado pelo paciente, ele é praticamente todo excretado de forma inalterada pela respiração. Para vocês terem uma ideia, o isoflurano, menos de 0,2% dele é metabolizado, então 99,8% é excretado pela respiração. E esse isoflurano, que é eliminado pela respiração, ele pode muito bem, por algum vazamento, por uma abertura de válvula, enfim, dependendo do circuito que você está usando, extravasar para o ambiente. E a gente, enquanto profissional dentro do centro cirúrgico, a gente acaba reinalando esses gases, o que pode trazer um problema de saúde, principalmente no longo prazo. E existem sistemas de segurança, como filtros, como sistemas de escapamento, que eles chamam de scavenging, mas, infelizmente, na rotina, pelo menos na minha observação, é muito raro nos centros cirúrgicos de medicina veterinária, e eu já frequentei muitos centros cirúrgicos, ainda não é a regra você ter essa preocupação com segurança daí. Para a gente trabalhar com anestesia inalatória, a gente trabalha também com circuitos de gases, e isso vale também para quem trabalhar com anestesia intravenosa total, já que você tem que colocar esse paciente em alguma forma de suporte ventilatório. Esse código que existe, pelo menos no Brasil, isso é válido e muitos outros países também adotam esse sistema. Então, toda a rede de gases que existe no hospital, ela tem cores padronizadas. Então, mangueiras, fluxômetros, válvulas, rotâmetros, cilindros, eles têm cores padronizadas para que você saiba identificar o que sai dali. Então, o verde é o oxigênio, cuidado que existe um cilindro de oxigênio que ele é preto, e esse cilindro de oxigênio preto é um oxigênio industrial, ele não é um oxigênio puro para a medicina, então esse oxigênio industrial não deve ser usado, ele vem com impureza. Existe o ar comprimido, que é um cilindro amarelo, e o circuito, os circuitos amarelos também. O azul é o do óxido nitroso, e o cinza é de nitrogênio, utilizado, por exemplo, para alguns equipamentos de ortopedia, serra movida a nitrogênio, isso existe. Então, como você pode ver aqui, um fluxômetro, que é esse equipamento que a gente acopla através de uma válvula redutora, que é esse outro equipamento aqui, ele reduz a pressão que vem do cilindro ou da rede de gases, já que o oxigênio está muito comprimido dentro daquele cilindro, para caber um volume muito grande, a gente tem essa válvula de regulação de pressão, justamente para preservar o equipamento. Na prática, o que a gente acaba utilizando mais, e lidando diretamente todo dia, são os fluxômetros, que são esses equipamentos aqui, que trabalham dessa forma. Então, conforme você gira esse dial, aqui o verde do oxigênio, aqui o amarelo do ar comprimido, você tem ou uma bolinha ou uma bailarina, como essa aqui, que ela se movimenta e mostra para você o fluxo de gás que está saindo em litros por minuto. A gente pode ter também os rotâmetros, que mostram para a gente em ml por minuto. Normalmente, em equipamentos de anestesia, a gente vê rotâmetros. E acoplado direto à rede, a gente vê muito mais fluxômetro. E a fonte de oxigênio, de onde vem esse oxigênio concentrado, já que na natureza a gente inspira uma fração inspirada de oxigênio, uma FiO2 de 0,21, ou seja, 21%, que é o que tem de oxigênio no ar ambiente. E quando a gente trabalha com esses equipamentos, a gente atinge uma concentração de oxigênio muito maior. Aqui, no caso, um concentrador de oxigênio, que traz para você praticamente 100%, não chega a 100%, mas é praticamente 100% de oxigênio, a gente tem um fluxômetro nele também. E a gente pode utilizar isso aqui para algumas intervenções. Alguns desses equipamentos não conseguem gerar fluxo e pressão suficiente para alguns equipamentos de anestesia, mas pode ser que funcione. Isso hoje é um ponto mais específico. Quem tiver curiosidade, a gente pode discutir isso no particular, porque eu já trabalhei com alguns deles. E a rede de oxigênio, que ela pode ser colocada diretamente no cilindro, você pode ter uma rede com alarmes, existe também toda uma área técnica muito grande nessas redes de gases. E isso aqui é um cilindro de oxigênio com uma válvula redutora e o chicote, ou a mangueira de oxigênio, que leva o oxigênio a 100%. Lembrando que aqui ele está gelado, aqui ele está ressecado, não tem umidade nenhuma, diferente do ar ambiente que a gente... E aí nas próximas aulas, principalmente na parte de emergência, a gente vai discutir qual é a importância de eu trabalhar com frações inspiradas de oxigênio mais altas na nossa rotina. E os circuitos que a gente utiliza? Então nós temos circuitos sem absorção de gás carbônico, que são circuitos avalvulares, ou seja, isso aqui é um circuito de baraca ou meppelson, ele não tem algum componente para absorver esse gás carbônico que vai ficar recirculando. Então a gente vai ter uma extremidade conectada ao paciente, ao circuito respiratório do paciente, e uma outra extremidade que tem um balão reservatório. É o nome desse balãozinho. Existem vários tamanhos de balão. A gente escolhe esses balões, normalmente trabalhando com de 4 a 5 vezes o volume corrente do paciente. A gente costuma trabalhar também com o volume de 10 a 15 ml por quilo. Nesses circuitos que a gente normalmente utiliza para animais de menor porte, porque nos animais um pouco maiores. Depois a gente pode discutir a questão da diferença de peso. Vocês vão ver literatura dizendo que esse circuito aqui, os circuitos sem absorção de gás carbônico, seriam mais para animais até 4, 6, 8 quilos. Já vi até literatura dizendo que até 12 quilos. Na prática, dependendo se você tem um circuito com absorção de CO2, que é um circuito fechado como esse, dependendo, você consegue trabalhar até com animais de baixo peso nesse tipo de circuito. Mas aí vai depender muito da qualidade do seu equipamento, se você tem capinógrafo, das válvulas inspiratória e expiratória. Isso tudo vai determinar se você consegue trabalhar com animais de baixo peso nesse tipo de circuito aqui de baixo, com absorção de oxigênio. Voltando. Então, um circuito sem absorção de gás carbônico ou avalvular, é um circuito que trabalha com alto fluxo. Então, a gente vai conectar uma fonte de oxigênio. Pode ser aqui na extremidade próxima ao animal, proximal, talvez, se a gente puder dizer assim. Ou distal. Vai depender também do tamanho do paciente, de outras questões um pouco mais particulares que eu não vou discutir aqui. E a gente vai trabalhar com fluxos de oxigênio misturado ao anestésico, mais altos. Existe até a possibilidade da gente trabalhar com fluxo um pouco mais baixo. Normalmente, não é muito fácil trabalhar com esses fluxos baixos, a não ser que você tenha uma boa monitorização para garantir que você está administrando o que você precisa de oxigênio. E também, o anestésico está sendo carregado e o CO2 está sendo extraído desse... Pode... O animal está conseguindo eliminar pelo circuito. A gente pode trabalhar de 50 até 200 ml por quilo por minuto. Você vai lá e coloca no fluxômetro essa sua taxa. Então, tem cálculo para isso. Desvantagem desse circuito, você tem uma perda de temperatura muito maior, já que o oxigênio vem do circuito gelado e esse circuito não mantém o calor. Essa troca é muito alta porque existe um fluxo muito alto. Tem um maior consumo de oxigênio, um maior consumo de anestésico porque ele extravasa para o ambiente. Existe um menor espaço morto, isso seria uma vantagem, mas também com esse circuito a gente também consegue superar esse tipo de problema e aqui não tem resistência de válvula inspiratória. Expiratória aqui não existe essa válvula. No circuito com absorção a gente tem um circuito fechado em que a gente tem alguns componentes, uma traqueia corrugada, uma peça em Y que é a que vai conectar ramos inspiratório e expiratório. São dois ramos, por isso que ele é um circuito circular. E a gente vai ter um influxo no sistema de gás fresco misturado ao anestésico, normalmente aqui. A gente vai ter um canister, um recipiente em que a gente coloca ou a calçodada ou a calbaritada, que é o componente que vai reabsorver o gás carbônico, vai promover uma reação exotérmica, isso vai liberar calor e umidade. Tanto que se você colocar a mão no canister depois de um procedimento mais longo, você pode perceber que ele fica mais quente e tem até um pouco de umidade. Esse canister é muito importante, dele estar preenchido com a calçodada, porque isso é o que vai reabsorver o gás carbônico, senão esse gás carbônico vai ficar recirculando no paciente, já que esse é um circuito valvular. Esse balão reservatório ele entra aqui, normalmente, ou se você trabalha com ventilador mecânico no equipamento, esse balão pode entrar em outro acoplamento no carrinho e aqui vai entrar o ramo do ventilador. Isso aí depende do equipamento, não vou entrar nesse detalhe agora. Aqui a gente trabalha com baixo fluxo, então ele demora um pouco mais para saturar o sistema com anestésico, normalmente no começo do procedimento, a gente precisa trabalhar com uma taxa um pouco mais alta de fluxo de gás fresco e aí depois, dependendo do teu equipamento, da qualidade do teu equipamento, se tem vazamento ou não, a gente consegue trabalhar até com fluxos de gás fresco muito baixos, até mesmo de 4 a 7 ml por quilo por minuto, porque é isso, um pouco menos que isso que o paciente consome de oxigênio. e aí a grande vantagem é que você tem uma perda muito baixa de oxigênio e oxigênio custa caro, a gente tem uma perda muito pequena de anestésico geral porque praticamente não extravasa, você fica com o circuito praticamente fechado, menor perda de temperatura e umidade porque ela se mantém no circuito, isso acaba te gerando uma economia, uma segurança para o paciente, uma estabilidade de plano muito melhor. e aí é importante você conhecer os equipamentos que você vai trabalhar de anestesia, a qualidade das suas válvulas inspiratória e expiratória, tudo isso a gente também vai discutir um pouco na prática. O primeiro tipo de circuito aqui em cima sem absorção de gás carbônico são chamados circuitos de Mepelson e a gente pode ter diferentes configurações em que de um lado aqui imagina essa extremidade sendo aproximal perto do paciente e essa distal. A gente pode inserir o fluxo de gás fresco na extremidade distal, a gente chamaria de Mepelson A, a gente poderia chamar, colocar esse fluxo de gás fresco mais próximo à entrada do paciente que é o que a maioria dos veterinários acaba usando e aí a gente chama isso de Mepelson D, então de um lado a gente tem um balão reservatório, teria uma válvula pop-off mas que frequentemente não tem essa válvula no circuito semiaberto, a gente acaba meio que improvisando isso e do outro lado o paciente vai receber esse fluxo de gás fresco misturado com anestésico por aqui. Esse é o circuito de Mepelson, outro circuito sem absorção de gás carbônico é o circuito de BEM ou o circuito coaxial, coaxial porque ele tem dois circuitos no mesmo eixo, então existe uma entrada de gás fresco e existe uma via expiratória que ela é externa por um pedaço de traqueia corrugada e isso vai para um balão e tem uma válvula de alívio também. Esse circuito pelo menos na minha rotina ele é pouquíssimo usado eu usei pouquíssimas vezes na minha vida nem tenho mais ele hoje em dia mas a grande vantagem dele, apesar dele ser um circuito a valvular é de que ele preserva um pouco mais temperatura e unidade porque você tem um mecanismo de contra-fluxo. E o circuito com absorção de gás carbônico que eu mostrei os componentes o canister a traqueia corrugada a peça em Y as válvulas inspiratória e expiratória e a válvula pop-off que é a válvula de alívio e aqui dentro do canister a gente vai colocar esse componente que nesse caso já é uma calçodada vencida vencida que eu digo ela já foi usada e ela não presta mais para usar de novo porque ela já está com sua coloração arrocheada essa calçodada ou baritada ela vai absorver o gás carbônico que é produzido inspirado pelo paciente e vai evitar essa reinalação essa calçodada deve estar branca e resistir ao procedimento se não é sinal de que está na hora de ser trocado outro circuito que eu gosto bastante que é um circuito já fechado circuito do tipo F ele é um circuito coaxial também ele tem um ramo inspiratório e expiratório e um circuito corre por dentro do outro e a gente conecta isso aqui no paciente ele é conectado exatamente aqui então no canister nas válvulas INS e EIS esse circuito é muito bom eu gosto bastante ele poupa espaço da gente é muito prático de manusear ele é menos pesado e é um circuito que esse eu tenho bastante experiência de trabalhar em relação aos vaporizadores temos os vaporizadores universais como eu comentei eles são equipamentos muito mais baratos pouquíssimo precisos existe uma variação de vaporizadores muito grande no mercado alguns você precisa abrir muito o dial e vaporizar muito para manter o paciente em plano outros você abre muito pouco e se der bobeira você aprofunda demais o paciente então existe muita variação se você por um acaso trabalha com esse equipamento aprenda bem a trabalhar com ele antes e na dúvida erre para menos fique lá com uma seringa para você corrigir plano tudo isso mas não sai abrindo o vaporizador que você está acostumado se você está acostumado a trabalhar com um que forneça uma quantidade pequena ainda que esteja vaporizando muito então muito cuidado porque olhar o borbulhamento do anestésico não é garantia de que você está entregando muito ou pouco isso é bastante inconsistente entre os equipamentos a única vantagem dele é que ele pode ser usado para qualquer anestésico no relatório então você pode botar alotano, isoflurano se é aloflurano qualquer coisa aqui dentro que ele vai funcionar bom praticamente existe exceção mas os principais todos podem e o equipamento o vaporizador calibrado eles são um pouco mais caros hoje a gente tem uma opção muito boa que é comprar equipamentos usados da medicina equipamentos de muita qualidade esse aqui é um equipamento da drag excelente utilizado mas com uma ótima manutenção e esse equipamento funciona muito bem então ele requer calibração de tempos em tempos são mais acurados e precisos ou seja você tem aqui no dial está vendo aqui 0,2 você vai 0,2 0,3 0,4 depois a graduação vai aumentando um pouquinho e você vai saber a porcentagem de anestésico que você está administrando misturado com o oxigênio ou com o ar comprimido que você está administrando isso é muito importante porque os anestésicos inalatórios eles têm dose também essa dose é a CAM então a gente precisa saber quantos por cento eu estou administrando outra vantagem desses equipamentos aqui calibrados é que normalmente eles economizam muito anestésico inalatório e esse é um fármaco que não está muito barato atualmente então esses equipamentos aqui eles têm um custo mais alto mas eles realmente economizam muito isso aqui gasta muito anestésico e como que funciona isso? a gente tem a solubilidade a pressão desses gases uma parte desse oxigênio vai ser jogado para a câmara de vaporização onde a gente tem um anestésico líquido ele vai ser vaporizado e aí o oxigênio passando por essa câmara ele vai fazer um arraste desse anestésico aumentando a pressão e esse anestésico vai chegar no e-fluxo junto com a mistura de gás fresco dependendo do quanto você abriu ou fechou o seu dial do vaporizador então ele permite uma mistura de oxigênio com o líquido anestésico e isso transforma o anestésico num vapor que vai ser levado para o paciente se você tem só um vaporizador universal outra opção que você tem é trabalhar com os analisadores de gases esse aqui era um equipamento mais antigo mas muito bom também de uma marca muito boa que me dava a concentração de isoflurano inspirado e expirado então eu estou dando para o paciente 1,8% ele está eliminando 1,4% pode ter uma perda nesse caminho então eu sei qual é a dose do anestésico inalatório que eu estou usando aqui eu estava usando até uma concentração relativamente alta para esse paciente 1,4% se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal e compartilha esse conhecimento